Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer participou hoje de cerimônia de apresentação de oficiais generais promovidos pelas Forças Armadas. O repórter Paulo La Salve acompanhou esse evento e tem as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, este é um evento tradicional aqui em Brasília e sempre conta com a presença do presidente da República. Por conta disso, o presidente Michel Temer participou da cerimônia, presidiu a cerimônia, onde foram promovidos 61 oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica. O presidente Michel Temer destacou as diferentes ações que são colocadas em prática pelos militares, como, por exemplo, a participação em missões de paz no exterior. No caso do Haiti, por exemplo, o Brasil lidera a missão de paz há mais de 10 anos. Em discurso, o presidente Michel Temer também falou sobre o papel dos militares no apoio ao país e à população brasileira. Vamos ouvir. As Forças Armadas oferecem exemplo vivo de competência profissional e vocação para o serviço. Vocação é palavra que vem do latim vocácio, chamado, e que se aplica muito bem à vida militar. Vida de quem, a cada dia, atende ao chamado, a vocácio do dever. O primeiro desses deveres é, como determina a Constituição Federal, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Parcerias no desenvolvimento tecnológico e apoio na proteção do direito das crianças. Esses temas foram tratados pelos reis da Suécia em visita ao Brasil. O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela receberam o rei e a rainha da Suécia em um almoço em Brasília. Os dirigentes suecos estão no país desde o dia 3 de abril. No encontro aqui no Itamaraty, o presidente Michel Temer falou sobre a relação entre Brasil e Suécia, destacando a parceria nas ações na proteção do direito das crianças. A realização do Fórum Global da Criança em São Paulo foi tratado como um marco na relação dos dois países. Se a defesa da criança é dever, em primeiro lugar, do Estado, é também esforço abrangente, que requer o concurso de toda a sociedade, empresários, trabalhadores, acadêmicos, meios de comunicação. Mobilizar esses atores mundo afora é um dos méritos maiores do Fórum Global da Criança, que uma vez mais faço questão de enaltecer. As relações empresariais entre Brasil e Suécia também foram comentadas pelo presidente Michel Temer. Para ele, a participação dos países no Fórum de Líderes Empresariais Brasil-Suécia, também em São Paulo, estreitou a relação entre os governos e mostrou o entusiasmo dos investidores suecos diante da melhora na economia brasileira. Tudo isso indica que devemos ir além, com mais comércio, mais investimentos, mais negócios, pois foi auspicioso confirmar que ir além é precisamente o ânimo dos nossos empreendedores. O rei Carlos XVI Gustavo citou a parceria entre a Suécia e a Força Aérea Brasileira para o desenvolvimento do caça Gripen, como um exemplo dos laços duradouros e de sucesso entre os países. Brasil e Suécia compartilham valores comuns. Nós trabalhamos juntos para achar soluções para os desafios globais. Juntos, trabalhamos no já famoso projeto Gripen, a parceria de bioeletrônica que criou um vínculo duradouro entre as duas nações. A Previdência também foi um assunto tratado por Michel Temer. O presidente afirmou que a Suécia já fez uma reforma previdenciária que tornou o sistema de aposentadoria do país mais sustentável. Eu perguntei a sua majestade se lá na Suécia haviam feito a reforma da Previdência. Ele disse, fizemos e tivemos muito trabalho para fazê-la. Eu disse, interessante, mas eu não tive notícia neste momento da reforma na Suécia. Ele disse, mas nós fizemos há 25 anos atrás, porque naquele momento a situação já era dramática. Não a tivéssemos feito e teríamos grandes problemas nos dias atuais. Agora sobre economia e retomada do crescimento. O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, tem um indicador de formação bruta de capital fixo que mostra a capacidade de produção do país e o nível de confiança dos empresários no futuro. A produção doméstica de bens de capital cresceu 7,2% em fevereiro. Enquanto as exportações avançaram 15,4% na margem, as importações de bens de capital permaneceram estáveis, com avanço de 0,1%. O indicador de construção civil, por sua vez, registrou aumento de 0,3% na série com ajuste sazonal. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou hoje um balanço da auditoria realizada nos 21 frigoríficos interditados pela Operação Carne Fraca. Cerca de 10% das amostras não observaram normas técnicas exigidas e registraram algum tipo de contaminação. A Força-Tarefa do Ministério da Agricultura recolheu 302 amostras de produtos dos frigoríficos que estavam sob suspeição. Do total dessas amostras, 31 laudos indicaram problemas de ordem econômica, como o uso de conservantes proibidos. Não necessariamente quer dizer fraude, mas a não observância de algumas questões técnicas, como, por exemplo, excesso de amido em salsicha, ou excesso de água no frango. E isso não coloca em risco a saúde pública em nenhuma hipótese. Se referem a lotes de embutidos com ácido sórbico, um conservante que é proibido em salsichas e linguiça. Foram produzidos pelo frigorífico Souza Ramos, já foram recolhidos no mercado, e outro pelo frigorífico Pessim, também já recolhidos no mercado. Os técnicos também analisaram oito amostras sobre riscos à saúde. Em sete delas, foi detectada a presença de bactérias do tipo salmonela em hambúrgueres. Os produtos serão obrigatoriamente descartados. Esses produtos não servem para nenhum tipo de subproduto. Eles serão destruídos, acompanhados por fiscais do Ministério da Agricultura. Foi constatada também a presença de outro tipo de bactéria na linguiça cozida, produzida pelo frigorífico Frigo Santos. A força-tarefa já determinou o recolhimento preventivo dos produtos e a interdição da linha de produção. O Ministério da Agricultura iniciou o procedimento para cancelar o CIFI, o selo de inspeção federal de duas unidades do frigorífico Pessim, em Curitiba, e também do frigorífico Central de Carnes, em Colombo, os dois no Paraná. Todos, pequeno, médio ou grande, terão que pagar por erros que foram detectados. E o Ministério vai agir de modo muito duro quanto a isso. As auditorias nos 21 frigoríficos foram encerradas, mas a força-tarefa do Ministério da Agricultura vai continuar com as vistorias. Estão previstas visitas técnicas nos estados de Pernambuco, Bahia, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Essa auditoria nos dê a situação real de como estão funcionando os serviços de inspeção em cada estado. Tudo que for levantado pela equipe técnica do Ministério, onde houver indícios de cometimento de crimes, serão compartilhados com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às sete da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto